A primeira chuva da Lídia Ouvindo música calma Ramones A 80 por hora Marcinho, pelo amor de Deus Ela me falou que ela nunca dirigiu Em chuva, desse jeito Olha lá amor, pessoal Até que ele não deu chance Aqui é a 100 por hora É 100 por hora Só pra vocês escutarem o barulho da chuva Uma caminhonete mais cega que eu Aqui na minha frente Esse é um turmoia Então, primeira chuva da Lídia Com as perninhas de fora sempre Meu namorado gosta das perninhas de fora É isso E é uma cena aqui de Lídia na parada Tá certo? Então até a próxima filmagem Manda um beijo Não posso ficar olhando muito Porque tem uma nervinha Ali na minha frente